Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo do Glacier Que lindo Nós somos o Glacier Express Vircine Glacier Express Hum, mamãe, olha que lindo O que é que eu estou fazendo? Olá, Zama. A gente apresenta a servir de furoz. A gente apresenta a servir de furoz. A gente apresenta a servir de furoz. A gente apresenta a servir de furoz.